Abertura 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 O que é isso? Amém. Amém. a gente abaixa o Quarentoa e o Valiço do dia vai começar a 20, 25 o quarto de 30 lá atrás, 30 ah, 30 atrás, 30 a gente já deu 35, trinta e cinco na frente 35, 35, eu já dei o Guarentoa 35 agora deu falta, uma rota... não tem mais o participador é o barco é uma aguardização para 14 horas com essa roupa 14 horas, jogar 15 14 horas para começar o para-baixar 15 horas, maravilhoso 15 horas em torno 15 horas para passar toda a exercício 15 horas 15 horas para passar 15 15 horas para passar 15 horas para passar 15 horas 15 horas para passar 15 horas 15 horas para passar 15 15 horas para passar 15 15, 15! 15, 15! Quinto, 15! 20! 26! 20! 21! 22! 28! 22! 22! 15! Vai levar uma prenda no meio? Vai levar uma prenda no meio? 25 35 35 30 30 30 30 35 45 45 45 45 45 45 46 1993 45 46 54 45 42 45 44 45 45 45 45 45 O que é isso? Vinte! 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 Agradeço a defesa do santo da dieta. Vinte! 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 A gente vai fazer uma lenda. 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 A cabeça. E vendo o Norberto. Vamos lá. Esse é meu, Norberto. Olha o rapaz. Ele tem padrão. Vamos arrumar aquela lenda. Está dando. Esse é o presidente do negro. Esse é o partido. Obrigado, Norberto. Ele tem padrão. Agora vai lá.